O Jão falou que já é. E aí 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 Fazendo esse tempo E aí 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 Qual que é o seu? É, eu ia montar um também. Eu ia montar pra jogar milhão mesmo, tá ligado? Jogar os jogos novos. Pesadão. Não, eu ia montar, tipo, eu ia primeiro comprar a placa-mãe, o processador e a memória só, tá ligado? Depois eu ia comprar a placa-mãe só, tá ligado? Depois eu ia comprar a placa-mãe só, tá ligado? Depois eu ia comprar a placa-mãe só, tá ligado? Eu ia comprar de uma vez. Ah é? Aí o processador, eu não sei se eu pego aquele... Eu ia pegar aquele Ryzen 5, tá ligado? Eu sei que pelo menos roda, você pode ver. Ryzen é melhor que... Qual que é o seu, Jean? Vixe, que que é seu? O meu já é antigo. O meu é o... AMD. É o que tá cor, mas... É antes do Ryzen. O meu é antes do Ryzen. O meu é o AMD. FX 8300 Black Edition. Könาย emSJSXX, E verdade? Mano agora. Phungie e eu é podia ficar na Esperar. Ô Digging no Handomar. R 가장 Dennis diz que ainda né? R 가장. qual que é o equivalente desse do seu o preço do Ryzen pra 1,7 você compra o mesmo processador equivalente a 1,7 você paga mais barato e aí Marinho Marinho, eu falei eu tô pabussando com um pastel falou o Gustavo oi os bagulho já vai chegar no Jaguaré hoje então se pá que amanhã chega aí vai ser estouro pode ser que sim eu falei que o bagulho é rápido é 1 milhão se não chega amanhã chega as tem uma foto da mulher o que? o que? o que? tá só YouTube tá sem a placa de vídeo tem uma foto mas não tem navegador não será que é é mais 1 milhão vou pegar 1,7 com certeza com certeza e aí e aí e aí na verdade já deve estar aqui já deve ter vindo de dia eu vou jogar com um impostor tá ligado e aí a gente ia fazer um copão aí é em casa os caras regaçando whisky marinho vai estar presente sempre sempre vou abrir a live carai tio esse pastel é daora pastelzinho é bom mesmo já comeu comeu japonês o bagulho sobrou pra porra o que? eu pedi o bagulho sobrou ainda veio coisa pra porra ah é parecia maior grande eu vi depois que você falou você viu? o bagulho é grande ah você entrou lá entrei é é vários que vem uh hum e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negão saiu. Viu? Ele vai entrar, na verdade. Olha isso, velho. Não consigo sair do lugar. Ele falou que entra pra jogar. Tá não tocando na minha bag. Eu esqueci o nome dela. Sabrina. Tava pensando Samira, velho. Campeão do LoL. Tava pensando no campeão do LoL, Samira. Caralho, é Samira, velho. Qual que é o seu Ryzen 7? Qual que é o número que vem depois? O... Não, vou pegar esse aí mesmo. O mais... O mais a milhão que eu vi... Acho que foi Ryzen 9. Tem, né? É a milhãozão. O mais a milhãozão. É? Eu acho que vou terminar essas ideias aí. No... Que em março eu não esqueci. Eu vou pegar uma placa de vídeo monstro. A placa de vídeo que eu não manjo muito, tá ligado? Qual que eu pego. Eu ia pegar uma de 6GB. Da NVIDIA. É. É um balde. Joguei assim. Aham. Tem muita, né? Vários tipos. E essa RTX 2060? É. Que forte. É. 2 mil. Ah, isso aí é caro pra caralho. Não, eu ia pegar uma mais barata. Mas sei lá. Até 2 mil, tá ligado? Não, mas essa que é 2 mil. É. Até 2 mil. O Talina. O Talina. Caralho. O Talina. Quase morreu, hein, Rafa. Placa de vídeo, prefiro N... Prefiro o quê? NVIDIA. Não, mas é NVIDIA. Falou. Ah, tá. RTX. Falou. Ah, tem ASUS, tem tudo. Pega um RTX. Desembolsa. Não, essa 2060 aqui dá... É que eu falei, mano. Eu não vou comprar tudo de uma vez, tá ligado? Então dá pra eu investir num bagulho melhor. Já era. Roda suave, voavê. Roda suave. Roda em 4K, Karen. Aí compensa, tipo... Eu esperar, tá ligado? Esperar e comprar isso aí, do que... Tipo, comprar agora e depois ter que fazer upgrade, tá ligado? Vai lançar jogo e... Não, eu só vou ligar ele quando tiver a placa de vídeo. Não, mas é o que eu te falei. Não preciso dele agora, tá ligado? Tô fazendo já pra adiantar. Eu nem preciso desse PC. Eu que quero mesmo. Pra jogar. Tio... Só o processador que você comprar aí, ó... Dá pra você rodar esse code seu aí. Só que o processador... Não, eu vou rodar o último code que saiu, tio. Logo. iuo... Ah, defi-io aí. ... ... Ah, sim. Ah, o código Mais moderno Mas já tento rodar ele Ah, o meu roda Mas não roda com o gráfico no full Roda no médio É, o arzone O arzone é pesado Esse jogo É pesado Eu não vou jogar o arzone não Vai jogar com a Vou jogar o COD, o CODWAR e o AW2 Não, peguei 3 mil Mas esse aí que você passou é bom E pra instalar Você manja? Tem que comprar o Windows também, não tem? É, depois você me passa o contato É o Jaja Saudades E pra Cé lá buscar? Cé, louco Não, porque eu fui me tromar o Jaja Os aleatórios Os aleatórios eram o Romarinho Cê é louco Má 15 Má 15 E aí, vai jogar? Vai jogar? É, se entrar mais um dá Se ela entrar já dá Chama o negão, seu irmão Chama aí Meu irmão vai entrar, eu acho A Isa tá chegando em casa Tá aí